Fala galera, olha só o Valdar XRI aqui na Praia dos Cruches, Praia de Iracema, hein? Olha só galera, top demais, hein? Vai ganhar aí um novo calçamento, né? Já está tudo interditado aqui nessa área, lá tem a ponte, né? Olha só aqui ó, tudo interditado já, ó Viu? Daqui pra frente, né? Daqui pra frente Tem aí, então tudo interditado já, que vão melhorar aqui o calçamento, fazer renovar tudo, né? Renovar aí o calçamento, olha só, hein? Aí lá na frente tem um pirata, ponte dos ingleses, tudo interditado, viu? Essa área aqui ó, tem que ir por ali, dar uma caminhadazinha, beleza? Show de bola Tudo interditado, viu? Mostrando aqui um calçamento Olha só galera, esse tapetão aí, ele ajuda, né? O transportar o manuseu aí dos cadeirantes, né? É bem bacante aí, é bem bacana, show de bola Olha só Show de bola, galera Olha só Muito bacana aqui, vai ganhar melhoria, viu? Olha só Praia dos Cruxes, dando uma caminhadazinha, ó Bem ali, lá na frente, tá tendo as mudanças, né? Top demais, viu? Show de bola, viu? Mostrando aqui um pouquinho da região aqui da Praia de Iracema, né? Vai ficar bom, hein pessoal, aqui A região aqui da Praia dos Cruxes, Praia de Iracema, né? Já foi interditado aí um monte de... De coisa, ó A área aqui é... Top demais, viu? Se eu consigo ver aqui A máquina trabalhando Aqui vai ser melhoria só do calçamento mesmo, né? Renovação Calçamento Show de bola, viu galera? Olha só Esse lado aqui, ó Vai ficar top, né? Esse lado aqui já tá pronto, né? Entendeu? Aí eles estão fazendo o lado de lá, né? Vai reformar tudo aí, ó Vai ficar show de bola, hein? Aqui na Praia dos Cruxes Top demais O espigão ali também Eles vão dar uma melhorada lá, né? Vão enlarguecer Vão fazer um monte de... De coisa, viu? Vai ficar bom, galera Ali Vão melhorar tudo, né? Aqui a ponte A... O famoso espigão Olha só Ajeitar tudo aí, viu? Show, né, galera? Fica top aí Fica top essa área aqui Essa parte aqui já está pronta Calçamento novo Muito vento, viu pessoal Aqui em Fortaleza Show de bola As bicicletinhas para alugar R$30,00 uma hora R$40,00 uma hora Ixi, esse prendeiro aí não é do bom não Não tem a trena do lado O prendeiro bom tem que ter a trena do lado É É um prendeiro famoso aí no kawai Acabada com a trena Não é só para chame do kawai Eu sou profissional Eu ando com a trena do lado O prendeiro dizendo no kawai Vai ficar bom demais Vai ficar desse jeito aqui Calçamento Show de bola Show galera, viu É Na praia de Nascema O famoso aterrinho Lá na frente tem o aterrão As mudanças maiores Pessoal Vai ser em breve As mudanças melhores que a gente vai ver Muitas diferenças vai ser nos espigão Espigão Da João Cordeiro Espigão da João Cordeiro Espigão da Raul Barbosa Vai ter o pré do Náutico Vai ter iluminação Vai ter quiosquezinho Vai ficar bom Galera, toda a vida que eu passo aqui eu lembro do restaurante Tianaí Hoje é a farmácia para Guimenez Show de bola Essa área todinha aqui do aterrinho, aterrão Da praia de Nascema Vai ficar show Ó Vai ter bastante melhorias Vai ter bastante melhorias Bora Bira Olha só Vamos Reformar aqui tudinho Viu? Vamos ajeitar tudo, né galera? Em breve aí, viu? Futuramente aí vai dar Vai ter muitas mudanças, hein? Uma beira mais de todos, né? Tá tendo aí essas obras todas Mas a galera não para de Passear, né? Pedalar, né? Show Olha aí Eita Queria só uma sacola aí Só uma só Darra bom Show, né galera? Esse lado aqui já está pronto Viu? Mas vai ter ainda muitas mudanças aí Muitas melhorias Olha só Que é a curvazinha, né? Que faz aqui, ó Vou pegar Dão Cordeiro E em breve, né? Isso aqui, esse calçamento aqui Vai estar todo Né? Essa área aqui, ó Vai estar toda assim, ó Viu? Show de bola De lá para cá também, ó Estão largando mais aí Estão Reformando tudo aí, viu? Calçamento aí, ó Em breve, né? Isso aqui favorece muito Melhora muito, né? Para os turistas, né? Os turistas que vêm Ó Os turistas Os turistas que vêm Passear em Fortaleza, né? Vai ficar bom demais Pessoal, comente aí Esse símbolo aqui Esse símbolo aqui Eu acho que Tá muito feio Para estar aqui Comente aí, pessoal Que símbolo Representa esse daqui Né? Essa moldura aqui Eu acho que ela vai sair Ou então Vou reformar Né? Olha aí Comente aí O que vocês acham Turistas O que precisaria Mais aqui Nessa área Né? Essa área aqui Eu acho que Tem que ter, né? Cada pontozinho Tem que ter um cantozinho De apoio Tem pouquíssima Quiosque Não vai ter Quiosques aqui É do jeito que tá aqui O que teve a melhoria aqui Foi só A questão do Calçamento, né? Mas não é uma via Paisagista Que nem lá na frente Do aterrão Esse daqui É o aterrão, ó Né? Esse daqui É o aterrão Lá atrás Tem um aterrinho Que é ali Da Índia Tá estalta Entendeu? Aí lá na frente Já vem Mireles Ó o Deota Praia lá do Náutico Né? Olha só Show de bola, hein? Aqui vai ter um Canteirozinho Né? Ó Tem um canteirozinho Bacana Pra dar uma melhorada Aí, né? Olha só Embaixinho, né? Helicóptero Polícia Top, né galera? Pra quem nunca viu, hein? Olha só Olha só, né galera Aqui Ó Estão colocando isso aí, né? Que vai ser uma gramazinha, ó Pra deixar bonitinho, né? Será que é aquela grama sintética? Hein? Fazer tipo um jardim, né? Pra Dar uma via mais Pra deixar mais bonito, hein? Eita galera Um cheirujão de feijão, hein? Olha só Os edifíciosão aí Vai ser construído Aquele espigão da Raul Barbosa Que vai receber também Muitas melhorias, viu? Galera, eu vim lá do mercado Do peixe Até ali A Praia dos Crochos, hein? Dando Oito vírgula KM A pé, né? Eita E aí, de voltando Hein, pessoal? Já tô aqui Todo assado, viu? Pense Chegar em casa Passar aquela Velha goma De tapioca, hein? Não é a goma Pronta não É a goma De tapioca Os bebês usam os talco, né? Bebê usa talco, né? Eu aqui E a gente adulta aqui em Fortaleza Pelo menos eu, né? Quando acontece isso Eu uso a goma A goma é bom pra tudo, hein, galera? A goma é bom pra fazer sequilho Bom pra tudo, hein? Olha só Aqui é o aterrão, né? Via Pasagista Aqui na Praia de Iracema Aqui é a Raul Barbosa Né? Olha só Como é que tá Eita Muito bonito, galera Essa área aqui, né? É muito top Uma via Pasagista, né? Por ter muitas Ávores Ter muitas Paisagens, né? Aí lá na frente Já vem O Mireles Que é Ali o Praia do Náutico Clube do Náutico Show, né? O tardezinho aqui É bem gostoso Pra andar Muita gente só vem mais Pra pedalar, né? Agora a aula da Praia do Futuro Aqui nunca Recebeu Nada, hein, galera? Precisa muito aí De melhorias Interessante, né? Vou mostrar aqui Só um pouquinho Do espigão Pra vocês Olha só Já fizeram a Já deram a pintura aí, né? Pra Marcação aí De alguma coisa Olha aqui Aqui é o espigão Da Raul Barbosa, né? Aqui a gente chama O espigão Do aterro da Praia de Iracema Que é uma galeria É Galeria fluvial É Bem bacana Aí, pessoal Eles vão dar uma largada Vão colocar aí Uns quiosques, né? Pra galera Tomar aí Aquela aguazinha de coco Vender aquelas coisas, né? Suas coisinhas E é isso aí É isso aí Tô ficando tudo aqui Vindo lá da Praia de Iracema A Praia de Iracema Aterrão da Praia Mas é tema As moças aí estão Curtindo aqui A orla da beira-mar, né? É isso aí, galera Aqui é o aterrão Espigão Da Raul Barbosa Ali é da João Cordeiro Aquele espigão lá, né? Da João Cordeiro Que também Vai receber aí Muitas mudanças Aqui vai ter Muitas mudanças Vai ter quiosque Um monte de coisa, viu? Aqui, viu? Aí aquele lá da frente Já é o espigão do Náutico, né? Conhecido aí Beleza? Show de bola A família aí Dando aquela Já encontrei com eles lá Na Praia do Náutico, hein? Eles vêm aí caminhando aí Fazendo aí Passeio com a família aí Bacana E é isso aí, galera Valda XRE Mostrando aí O nosso Ceará E estamos juntos, hein? Tchau, tchau.